Nas imagens da Câmara de Segurança da Assembleia Legislativa de São Paulo, é possível ver o momento em que o deputado Fernando Cury, do Cidadania, se aproxima pelas costas da deputada Isa Pena, do PSOL. Ele encosta na moça e, em seguida, passa a mão no seio dela. No mesmo instante, a parlamentar reage e afasta o homem, que ainda toca em um dos ombros dela. O que chama a atenção é que, segundos antes, Fernando Cury conversava com outros colegas. Repare que o deputado Alex Madureira, ao ver Cury seguir em direção a Isa Pena, tenta segurá-lo pelo braço, como se quisesse evitar a situação, mas não consegue impedir. Após o episódio, a deputada registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual contra Fernando Cury, além de uma denúncia formal por quebra de decoro, ou seja, por considerar que o assédio fere os princípios éticos que regem a conduta de um parlamentar. O apresentador José Luiz da Atena, assim que soube da denúncia, conversou com a deputada Isa Pena, ao vivo, aqui no Brasil Urgente. Isso é um caso claro de abuso. A senhora fez muito bem em fazer o boletim de ocorrência. Esse cara pode ser caçado por causa disso e vai responder criminalmente por isso. Depois do programa, uma equipe de jornalismo da Band esteve com a deputada. É um comportamento absolutamente inaceitável. É uma mistura de nojo, de raiva, de tristeza. A gente passou por um ano difícil, meu último dia de Assembleia Legislativa desse jeito. Me sinto deslegitimada enquanto deputada, espero providências da Câmara, da Assembleia Legislativa. A parlamentar revela que nem ao menos conhecia o deputado Fernando Cury, para que ele se aproximasse dela com tamanha intimidade. Para vocês terem uma ideia, eu nem sabia o nome do deputado. Não tinha a menor justificativa para ele vir, muito menos para ele vir falar comigo. Ele não falou comigo, ele não me deu oi aquele dia. Ele alega que ele veio me dar um abraço, mas no vídeo, inclusive, mostra muito bem. Uma hora que ele está rindo, aí ele vai, aí o deputado Alex de Madureira tenta segurar ele, e ele vem por trás. Então, fica evidente que era uma coisa que já estava sendo conversada ali. Da Atena, a Assembleia Legislativa de São Paulo informou por meio de nota que após denúncia feita pela deputada Isa Pena, o Conselho de Ética da Alespe vai avaliar o pedido de representação por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Fernando Cury, que dependendo do resultado, corre o risco de ter o mandato cassado e ainda responder criminalmente pelo assédio. Ele me assediou e nesse momento ele vai ter que enfrentar as consequências do que ele fez. Isa Pena tem 29 anos. Foi eleita deputada estadual com quase 54 mil votos. É conhecida por estar à frente de projetos que abordam a violência contra as mulheres e também pela luta por direitos iguais na política. O Brasil Urgente procurou a assessoria de imprensa do deputado Fernando Cury e solicitou uma entrevista com o parlamentar. Mas até o fechamento desta reportagem não tivemos retorno.